Atenção treinadores de futebol, você que quer melhorar o desempenho de sua equipe e alcançar resultados imediatos, presta atenção naquilo que eu vou te passar agora. Não perca a oportunidade de assistir nossos vídeos de treinamentos exclusivos. E olha só dentro da plataforma o que você vai poder encontrar com os vídeos de treinamentos que nós temos dentro da nossa plataforma Green. Além disso, todo o nosso conteúdo é focado para manter o seu conhecimento em dia com treinamentos modernos que você pode utilizar imediatamente com a sua equipe de futebol. Seja para treinadores iniciantes e também aqueles que têm já uma experiência dentro do futebol profissional, nossa plataforma oferece um material completo para todos os níveis. É só clicar no link que está na descrição deste vídeo e poder adquirir nossos vídeos agora.